Não do torcedor do Botafogo, que eu tenho um profundo respeito, tá? Então, para ele provar, ele precisa provar tudo isso que ele está dizendo, não é? Então, o Palmeiras, não é? Nós entramos com um pedido de inquérito policial, não é? Pedindo uma investigação para se apurar as denúncias, não é? Que ele está fazendo, porque se ele comprova, ok, as pessoas precisam ser punidas, realmente, não é? Mas se não comprova, ele precisa ser punido, é o John Texler. Nós entramos com um procedimento na esfera civil, pedindo uma produção antecipada de provas, tá? Porque ele precisa provar o que ele está dizendo. Se não provar, nós vamos ingressar com uma ação pedindo uma indenização para ele. E também na Justiça Desportiva, não é? Está tramitando, nós fizemos uma denúncia também para que ele comprove o que ele está dizendo. Resumindo, Cajuru, se ele não comprovar absolutamente nada, porque até agora, objetivamente, eu não vi prova absolutamente nenhuma. Eu desconheço, eu não vi, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma que o John Texler teria que ser banido do futebol brasileiro. Porque é com essas denúncias irresponsáveis, criminosas, sabe? Isso ele afeta não só o Palmeiras, sabe? Ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol brasileiro. Então, eu acho que as penas precisam ser duras, duras.